Música Bom dia classe, eu sou o Pia E hoje eu vou dar aula pra vocês de artes Artes? Artes marciais Artes marciais Então vamos começar Eu vou escolher um aluno da clássica do Angola pra se apresentar Por favor e não, por favor Escolheu, escolheu, escolheu Chama a Alice, professor Ela adora se apresentar Pois não Alice, se apresente por favor Muito bem Alice Pode se sentar Pois não mocinha A gente não vai mais ter aula de matemática Monsinho O que aconteceu com o professor de artes do ano passado? Eu acho que ele foi demitido Também né? Um professor de artes só usa roupa brega Aff E eu acho que foi porque a gente trolou ele com slime Chega de blá 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 Chega que vocês estão muito matinho Então vamos começar a atividade Atividade física? Essa eu me garanto Eba Pegue uma folha sulfite e pegue um ápico da sua cor favorita Hoje vocês vão desenhar um autorretrato Professor Alguém está me chamando? Aqui, professor Alguém está me chamando? Que autorretrato? Alice é muito fácil, é simples É como se você tirasse uma selfie Só que você desenha É você fazer um desenho Que retrate a maneira Que você se autodefine Nossa Então eu vou fazer a minha cara favorita Talvez pode ser Essa Ou Essa Ou pode ser também Essa Já vi que vocês estão bem pertinho Então Só que vocês estão bem pertinho Podem começar a atividade Ô Duda Vamos ver quem desenha mais rápido? Eu não Pra fazer essa arte Essa belasura aqui Tem que ter horas Mas tem que, minha querida Não E você, Paty Vamos ver qual fica mais bonito? Meu, claro Eu comprei esse lápis Em milão Ele praticamente desenha sozinho, bebê Tá, tá, tá E você, Júlia? Vamos apostar? Quem tira a menor nota Vai ter que fazer sem flexões Ele iria um livro Que fazer exercício demais Também pode fazer mal pra saúde Sabia? Nossa Falou a senhora Google, né? Ok, Google Ok, Júlia Ah, então você, Alice Tá aqui que todo mundo Nem nome, nem nota Esquece Terminei em casa E eu vou dar uma nota na próxima aula O intervalo Oi, amiga Então Já acabou aqui Eu te espero na mesma árvore Tem que estar beijinhos Depois Eba, recreio Eu vou lá na biblioteca E vou aproveitar E vou ler o livro Eu vou tomar meu suco verde Porque depois tem educação física Já vou até me alongando Oh, Alice Você não vai pro recreio? Não, professora Vou tomar meu lanche aqui mesmo Na sala Tudo bem? Tchau, pessoal Chaquinho É, você vai fazer um É que você autodefina Se autodefina Meu nome é Alice Eu tenho 10 anos e moro em São Paulo Eu nasci em São Paulo Quem tirar a menor nota Eu também tenho que fazer isso Ok Tá bom? Já Ah, eu fiz o Maurício de Sonza Então Atos sociais Atos sociais Chama Alice, professor Ela adora se apresentar Ela adora Ela adora Ela adora aventureira Só que em vez de São Marcel Ficou assim, não Eba, depois do recreio Será que o fantasma? Uau Até a próxima Obrigado.